e hoje vai ser uma colocação desse nicho aqui sem estar fazendo muita poeira valeu pessoal o local vai ser esse aqui já está marcado essa partezinha aqui dando a volta e subindo aqui e aqui estou utilizando o abafador de poeira e a serra mármore a tão famosa maqueta a gente está encostando o abafador de poeira no disco tá com toda a cautela ali e forçando a serra mármore para cima não aconselho você está puxando a serra mármore trazendo em direção ao seu corpo o seu braço sempre forçando ela para frente isso vai fazer com que você não se achou já que na parte de baixo aconselho você está deixando o motor para a parte de cima nunca para a parte de baixo como o abafador de poeira trabalha sempre com uma quantidade de água não aconselho você está virando ao contrário pois já ouvi comentários aqui dizendo que tem que trabalhar o contrário e isso não é verdade tá bom pessoal por experiência própria por ser o dono da invenção eu aconselho você está trabalhando com a serra mármore com motor livre sem andar água no motor e sempre devagar não precisa ter pressa pois ela tem uma rotação muito grande se ela estiver trabalhando sem estar com a bandeja apoiada provavelmente ela vai dar uma travada e vai jogar para cima de você tá sempre precisando essa bandeja como apoio se você fizer tudo isso eu garanto que você vai ter um trabalho excelente e com bem menos poeira do que deveria ter valeu pessoal tá aí o vídeo está no local um grande abraço tchau tchau fiquem com Deus se gostaram desse vídeo e puder compartilhar eu agradeço a todos vocês muito obrigado tchau Porque eu não tenho a chance, você se Que me calla essa anualidade 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 Se inscreva no canal.